O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Luiz Cláudio Costa, participou hoje do programa Brasil em Pauta. Ele falou sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, que dá acesso ao ProUni, ao Fies, ao Ciências Sem Fronteiras e às universidades públicas. O presidente do Inep explicou por que todos os anos aumenta o número de estudantes interessados em fazer o Enem. Fazendo uma única prova e sem previamente fazer a sua inscrição a nenhuma instituição e nenhum curso, você com aquela prova vai ter acesso a diversas instituições, diversos cursos e um número de vagas que antes era impensável nesse país. Se você observar o vestibular na sua forma convencional, é aquilo. O estudante tem à sua disposição pouquíssimos cursos, ele tem que tomar a decisão anterior à sua prova. E se ele não for bem naquela prova, ele vai ficar fora por seis meses ou até um ano. Hoje não. Hoje ele faz a prova, depois ele vai para o sistema de seleção unificada, ele verifica a sua nota. Muitas vezes ele quer um curso X numa instituição Y, ele observa a sua nota, ela não dá para atender aquele curso X, mas dá para um curso muito semelhante numa outra instituição. Então, ele tem à sua disposição esses cursos e essas instituições e essas vagas e, portanto, o estudante do Brasil inteiro está percebendo isso. E isso aumenta o número de inscrições na forma que nós estamos tendo. As provas do Enem 2013 serão realizadas nos dias 26 e 27 de outubro em todo o país. Repetindo, 26 e 27 de outubro. A inscrição vai até o dia 27 deste mês e só pode ser feita pela internet. A inscrição vai até o dia 28 de outubro em todo o país.